45, 157, um homem que trabalha, o povo não esquece 45, 157, um homem que trabalha, o povo não esquece Eu cediro a te dar um popão Olha, 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 olha 45, 157, um homem que trabalha, o povo não esquece Dança aí Dança aí Vai, Luque Acabou Acabou Bate palmas Muito bem Palmas, Luque É que na verdade Obrigado.